de começarmos a nossa aula. Batendo sinal, sinal batido, pronto. A aula vai começar. Vou verificar, Matheus. Sim, tem sinal, sim. E vamos começar. Gente, primeira questão, o Sesgran Rio. Lápis em mãos, peguem aí o material de vocês, mandem na comunidade. Quem faz parte da comunidade da ProRolops tem este material e depois eu mando foto de tudo resolvido, tá? Questão de número 1. Questão de número 1. Assinale a concordância verbal errada. Então, veja bem. Nós queremos a alternativa cuja concordância verbal esteja errada. Letra A. Já é uma hora da tarde e ele ainda não chegou. B. Fazia três anos que ele viajara para Belém. C. Na reunião, só havia cinco representantes do sindicato. D. Deve existir pelo menos mais de três documentos guardados. E. Qual dos três cientistas ganhará o prêmio este ano? Gabarito, resposta nas mensagens. Eu quero super participação nesta live. Vamos lá. Vamos ver quem é que gabaritaria essa questão. Nós queremos a errada. Número 1 temos como gabarito. Gabarito, vejamos. Vamos lá. Postando, gente. Postando. Postando a resposta. Muita gente respondendo letra D de dado. Letra D de dado. Gente, se é a letra D a alternativa errada, eu quero que vocês me digam o que é que está errado aqui na letra D de dado. Letra D foi a mais votada. Então, vou anotar aqui. Ou a letra B. D e B. Devem, devem. Ok. Então, vamos pensar. A letra B ficou aqui, tá, gente? É que quando eu ampliei, saiu um pouco da formatação. Letra A, amores. Já é uma hora da tarde e ele ainda não chegou. Está certa. Lembrando que aqui, nesta questão, se testou o verbo ser. Gente, o verbo ser, quando nós estivermos nos referindo a horas, você sempre vai concordar o verbo com o primeiro numeral. Então, é uma hora. São duas horas. São treze horas. Como uma é singular, é uma hora. Por isso que se pergunta corretamente que horas são. E não que horas é. Pelo amor de Deus, hein, gente? Ai, que horas é? Tem farto. Tá? Então, que horas são? Fazia três anos que ele viajara para Belém. O verbo fazer em relação a tempo, tá, gente? Tempo que passa. Tempo transcorrido. Ele nunca irá para o plural. Por quê? Porque o verbo fazer, neste sentido, ele é determinado como verbo impessoal, tá? Não se esqueçam disso. Isso aqui sempre cai nos concursos públicos. Ó, o verbo fazer, no sentido de tempo transcorrido, nunca irá para o plural. Porque ele é um verbo impessoal. É um verbo, gente, que não tem sujeito. Então, se ele não tem sujeito, meu amor, não faz sentido ele ir para o plural. Então, fazia três anos. Isso, faz dez horas e não fazem dez horas. Né? Nossa, já faz, já faz quarenta minutos que eu a espero. E não, já fazem. Então, a letra B não tem erro, está perfeita. Letra C. Na reunião só havia. Lembre-se que a questão aqui é concordância verbal. Então, o que nos interessa? Não é olhar pontuação, acentuação. É olhar verbo. A questão sinaliza verbo. Esqueça outra palavra que não seja o verbo, certo? Então, ó, na reunião só havia cinco representantes do sindicato. O verbo haver, no sentido de existir, também é um verbo impessoal, tá? Ou seja, ele não tem sujeito. Se ele não tem sujeito, ele também não vai para o plural. Então, a letra C não tem erro, amores. Letra C está perfeita. Isso. Vocês disseram que o gabarito é a letra D, é a grande maioria. Então, vou pular a letra D e vou para a letra E. Qual dos três cientistas ganhará o prêmio este ano? Está certo. Porque quando eu tiver o sujeito formado por qual, tá? Qual de nós, qual de vós, qual dos três, qual dos dez, você concorda com este pronome, por isso que tem qual ganhará, tá? Ó, está no singular. Qual dos alunos trouxe, tá? Ó, qual dos alunos trouxe este bolo de cenoura com chocolate para mim? Concordo com o qual. Então, realmente, quem disse que o gabarito é a letra D, acertou. E por quê? Porque aqui nós temos uma locução verbal. Olha lá. Deve existir. Gente, o verbo haver no sentido de existir, deixa eu só anotar aqui nesta folha, tá? Deixa eu só anotar aqui. Porque depois eu tiro foto, se vocês quiserem, e mando, é, ganharão, tá? Qual dos três, qual dos três ganhará? Agora, se eu tivesse quais dos três, quais dos três, aí sim, se o qual estivesse no plural, poderia ser, tá, Lu? Então, lembre-se, verbo haver no sentido de existir, o verbo fazer no sentido de tempo, transcorrido, transcorrido, ou seja, tempo que passa, estes dois verbos são chamados de verbos impessoais. Pessoal, isso aqui vocês vão encontrar praticamente, tá? Só pra eu ser um pouquinho, ou vou ser um pouquinho agora afrontosa. 80% a 90% das avaliações, tá? Esses dois verbos. Quando não um o outro, quando não os dois, tá? Impessoais, o que que significam isso? Que eles não têm... Opa, acabou a caneta, não, acabou a tinta, né? Deixa eu trocar aqui, babes. Deixa eu pegar uma outra caneta azul. Eu tenho outra, ó. Estes dois verbos, haver e fazer, nestes significados, não têm, não têm sujeito, tá? Se eles não têm sujeito, eles sempre ficarão no singular. Lembre-se, lembre-se disso. Agora, o verbo existir, gente, o verbo existir, ele não é impessoal, tá? Se ele não é impessoal, significa que esse verbo se flexiona. O que que é se flexionar? Se precisar ir para o plural, ele vai, meu amor. Olha lá. Deve existir pelo menos mais três documentos. Mais três documentos? Três documentos? Devem, devem, devem existir. Locução verbal, verbo auxiliar, verbo principal. Na locução verbal, eu quero que você pare e preste bem atenção no que eu estou, que eu vou anotar aqui agora. Isso aqui, gente, é cheiro de concurso, tá? É cheiro de prova externa. Quando eu falo concurso, gente, é vestibular também. Então, eu vou parar aqui. Deixa só me posicionar, porque eu preciso não virar a folha para que vocês enxerguem. Está bem centralizado, gente? Está bem centralizado? Porque hoje o Carlos não está aqui vendo. Está? Então, olha lá. Prestem atenção nessa dica. Não, ô meu Deus, mais para a direita. Pessoal, vocês vão falando com a Pro. Tenham paciência comigo, tá? Que eu sei que vocês têm sempre. É porque o Carlos é que fica dizendo, Rô, coloca mais para lá. Acho que agora melhorou, né? Agora melhorou. E eu fico aqui fazendo malabarismo com a cadeira para eu escrever. Por isso que fica meio torto, tá? Mas eu acho que está dando bom, está dando certo. Atenção, atenção. Atenção, atenção. Eu acabei de dizer para você que o verbo haver e o verbo fazer, no sentido, gente, de existir ou de tempo transcorrido, não vão para o plural. Então, por exemplo, se você tivesse uma questão assim, ó. Deve, deve haver muitas questões, deve haver muitas questões de português na prova. Ó, deve haver muitas questões de português na prova. Isso aqui é uma locução verbal, tá? Relembrando, por que que é locução verbal? São dois verbos. O primeiro verbo, gente, é o verbo auxiliar. E o segundo verbo, nós chamamos de verbo principal. O que que você tem que olhar na locução verbal? Sempre o verbo principal. O verbo haver não está no sentido de existir? Sim ou não? Quero sim ou não na tela, porque eu quero ver quem é que está assistindo a esta live. Amores, verbo haver está no sentido de existir? A Anne já respondeu, ótimo. Dispararam as respostas, é isso que eu quero, babies. Este verbo, ele está no sentido de existir. Eu acabei de dizer para vocês que o verbo haver, no sentido de existir, ele nunca irá para o plural. Ele não irá para o plural. Se ele não vai para o plural, se ele não se flexiona, que é o principal, é como se ele dissesse, eu sou o principal, não vou para o plural. Então, você que é o meu auxiliar, também não vai para o plural. Então, está certíssima esta minha flexão. Deve haver. Pessoal, eles vão escrever assim, devem haver. Devem haver. Mas não se esqueça que quem manda é o principal. O principal não pode. O auxiliar também não pode. Por isso que Cês Gran Rio colocou esta questão para vocês. Certo? Olha a diferença. Agora, se eu colocasse deve existir... Olha o jogo. Deve existir muitas... Deve existir muitas questões de português. Isso aqui é uma locução verbal, verbo auxiliar, verbo principal. Quem manda? Verbo principal. O verbo existir, ele não é. Ele não é impessoal, gente. Ele se flexiona. Então, muitas questões de português devem existir. Porque quem deve se flexionar na locução sempre é o auxiliar. O verbo principal, gente, ele não muda. Quem é que mostra que o verbo está no plural, está flexionado no plural? O auxiliar é que se flexiona, mas quem manda é o principal. Está claro isso para vocês? Vocês entenderam isso que eu acabei de explicar? Então, deve haver explicações. Perfeito. Deve haver explicações. E não devem haver explicações. Amor, está errado. Devem haver explicações. Então, prestem muita atenção neste tipo de questão formada por locução verbal, cujo verbo principal seja haver ou fazer. Nossa, deve fazer, ó, deve fazer umas três horas que estou aqui. Perfeito. E não devem fazer. Porque o verbo fazer está no sentido de tempo transcorrido. Atentem-se para isto, tá? O verbo haver, isso. E o verbo fazer também. Está mirando o verbo fazer também. Então, babes, olha lá. Questão de número um, vocês gran rio. Devem existir, porque o verbo principal é existir. Ele se flexiona, sim. Então, o auxiliar dele aqui, ó, devem existir. Gabarito, letra D. Vamos para o exercício de número dois. Sam, depois eu falo, amor. Ajeitando a folha. Exercício dois, na telinha. Todo mundo enxergando direitinho. Tranquilo, babes? Tranquilo? Podemos? Eu vou ficar enchendo o saco de vocês e perguntando toda hora, tá? Por quê? Porque, infelizmente, a minha visibilidade de cima, o celular está aqui em cima, ó. Aqui em cima. Então, eu não vejo a posição. Sim, Fábio. Quando houver dois verbos, existe uma probabilidade muito grande de ser uma locução verbal. A não ser que exista, meu amor, o que nós chamamos de oração reduzida. Estou terminando as orações subordinadas na quinta-feira. Ontem, nós tivemos aula de oração subordinada adverbial. Ontem, nós terminamos as... Perdão. Nós não terminamos as adverbiais, não. Tá? Nós não terminamos as adverbiais. Depois das adverbiais, eu explicarei as orações reduzidas. E como é, gente, que nós vamos separar as adverbiais reduzidas das orações formadas por locução, tá? Assinale a opção... Lu, vou tentar, meu amor. Estou tentando, tá? Estou formatando algumas situações aqui. E vai dar certo. Assinale a opção em que a norma culta admite só uma. Uma concordância. Olha que interessante. Uma concordância. Ó, a maioria dos jovens vem ou vem acompanhando pelos jornais as notícias sobre a Croácia. B, naquela guerra entre quadrilhas, morreu ou morreram um dos chefes e alguns moradores das proximidades. C, fui eu quem encabeçou ou encabecei um manifesto contra as irregularidades dessa repartição. D, olha lá, deveria ou deveriam haver campanhas educativas sobre o trânsito de nossa cidade. Letra E. Ó, Lu, uma pergunta que você me fez agora há pouco. Vou responder por essa questão. Quantos de nós estarão ou estaremos realmente dispostos a ajudar o próximo? Gente, qual é a única alternativa que só um destes verbos é tido como correto? Pensando nas outras regras. Vamos, respostas. Respostas. Cada uma destas alternativas traz uma regra de concordância diferente. Exercício riquíssimo para quem quer aprender concordância verbal. Jéssica. Olha só, bacana, gente. Vocês perceberam que, tendo certeza de uma regra, de uma regra que eu acabei de explicar, você em um concurso já poderia responder a esta questão de maneira muito tranquila. Muito tranquila. Mas, como nós estamos estudando aqui, é óbvio que nós vamos retomar algumas regras importantes. Quem respondeu letra D, eu já vou dar a resposta porque acertou. Realmente é a letra D. Realmente, já acertou. Parabéns para vocês. Acabaram de me ouvir explicando isso e já, ou já sabiam, ou relembraram. Perfeito, Karina. Por que, gente? Isso aqui não é uma locução verbal? Ó, deveria haver. Se o verbo haver está no sentido de existir, faz parte da locução verbal, é o verbo principal, não vai para o plural. Então, é o seguinte, auxiliar também não vai. Então, neste caso, eu poderia colocar aqui apenas, então, somente, ou deveria. Deveria. Tá? Por isso que é a nossa resposta. Agora, eu quero que você pense comigo. Por que que na letra A, na letra A, e eu quero saber também de vocês, deixa eu só pegar aqui um rascunho, babies. Por que que na letra A, eu poderia colocar a maioria dos jovens, vem ou vem. As duas formas são corretas. Vamos lá. Isso, um está no singular e o outro está no plural, né? Ó, ele, ele vem, singular. Eles, vem, plural. Isso aqui é do verbo vir. Vir. Ou é do verbo ver? O que que vocês acham? Do verbo vir, não é isso? E não do verbo ver. Então, tomem cuidado. Tá. Isso, muito bom. Isso é importante. Então, ó. Olhando que eu vou explicar a regrinha para vocês. Vou até anotar assim. Regras abordadas. Para ficar bem organizado. Regras abordadas. Abordadas no exercício, tá? Regras abordadas. É, só lembrando. Lembrando para quem está assistindo a esta live. Deixa eu... Oi, Vitor, lindezo da minha vida. Beijo no coração, querido. Tá, ó. Ele vê, eles vêm. Isso aqui é do verbo ver. Tá? Olho, tá, gente? Do verbo ver. Ó, ele vê, eles vêm. Gente, eu nunca fiz isso numa live. Mas acabei de desenhar um olho aqui. Só Jesus... Quem for artista aqui, por favor, não me julgue, tá? Não me julgue, por favor, não me julgue. Então, ó. Ele vê, eles vêm. Ele vem e eles vêm. Do verbo vir, tá? De fazer vir. Legal. Primeira regra que foi abordada é a seguinte. Todas as vezes que o sujeito for, tá? Que o sujeito for composto por uma expressão partitiva. Esta aqui é a primeira regra do exercício. A maioria de. Se você tem um sujeito formado por uma expressão partitiva, a maioria de. Por exemplo, a maioria dos alunos. Ó, questão partitiva seguida de substantivo. Você pode concordar com a maioria ou você pode concordar com o substantivo. Então, você pode dizer a maioria dos alunos leu, a maioria leu, ou alunos leram, tá vendo? Então, a maioria dos alunos leu o recado. A maioria dos alunos leram o recado. As duas formas são corretas. Obrigada, Carol. Obrigada. Para te agradecer pela... Gabaritou português num concurso do PC. Eeeeeee! Palmas pra Carol, meu amor. Bençãos pra tua vida, lindeza. Então, gente, ó, a maioria vem ou jovens vêm. Por isso que a dupla concordância é correta, certo? Então, letra A, perfeito. Letra B, olha a regra da B, que bacana também. Naquela guerra entre quadrilhas, um dos chefes e alguns moradores da proximidade, eu poderia colocar morreu ou morreram, morreu ou morreram. Eu diria pra vocês que esta letra B, a B e a C, pra mim são as melhores regras deste exercício aqui da Sesgran Hill. Por quê? Porque existe uma regra de concordância verbal que especifica toda vez que você tiver um sujeito composto, tá? Sujeito composto. Ó, e o verbo vier antes, antes, ou seja, anteposto, antes do sujeito composto, o que que nós podemos fazer? Ou você concorda com o núcleo mais próximo ou com os dois no plural. Exemplo. Tenho lá o espaçozinho. O aluno e a mãe. O aluno e a mãe, sujeito composto. Eu quero o verbo que está antes desse sujeito composto. Então, independentemente do verbo que eu coloque aqui, amores, eu posso concordar esse verbo só com o aluno, que é o núcleo mais próximo, ou posso concordar esse verbo aqui, ó, tanto com o aluno quanto com a mãe, ou seja, sempre no plural. Poderia, portanto, dizer, chegou, chegou, chegou o aluno e a mãe, certíssimo? Como eu poderia escrever, chegaram, chegaram o aluno e a mãe, porque o verbo, ele está antes do sujeito composto. Pessoas, isso só acontece, repito, quando houver sujeito composto e o verbo vem antes. Porque se o verbo vier depois do sujeito composto, é só plural, tá? É só plural. Tá claro? Claro? Agora, vamos ver lá o exercício? Olha só, amores. Ó, naquela guerra entre quadrilhas, eu tenho um dos chefes e alguns moradores das proximidades. Gente, isso aqui é sujeito composto. Isso aqui é sujeito composto. Quem é que vem primeiro? Um dos chefes. Morreu? Um dos chefes. Então, eu concordei com um dos chefes, por isso o singular é possível. Ou morreram, tá? Um dos chefes e alguns moradores das proximidades. Porque nós temos dois núcleos, sujeito composto tem dois núcleos, chefes e moradores. Então, tanto chefes quanto moradores morreram. Tá? Entenderam a regra da letra B? Não é bacana, gente? Não é bacana? Gostaram desta regra? Vocês se lembravam desta regra? Deixa eu ouvir o que vocês estão escrevendo ali. O que mais? Bacana, né? Certo? Fui eu quem? Encabeçou ou encabecei. Vou até anotar este exemplo. Isto aqui é a terceira regra. Terceira regra. Ó. Vou até pegar o exemplo. Fui eu. Vou até escrever aqui. Fui eu que ou fui eu quem? Vou só aumentar. Aumentar não. Quer aumentar? Subir a folha. Gente, estão vendo a folha certinha aqui as minhas anotações? Ótimo. Eu posso usar tanto que quanto quem, tá? Não existe problema nenhum. Por quê? Porque tanto que quanto quem são pronomes relativos que retomam o núcleo ou retomam a ideia de que? De sujeito, pessoa. Não tem problema nenhum. Posso usar o eu que ou eu quem. Repito, gente. Tudo muito certinho. Agora, a concordância do verbo, tá? É que você precisa tomar cuidado. Você primeiro tem que olhar. Se tem o que ou quem. Faz diferença? Faz. Faz diferença. Vamos imaginar o verbo fazer. Fazer, tá? Verbo fazer. Fui eu que fiz o bolo. Certíssimo. Quando você tem aqui ligando o pronome ao verbo o que, você sempre concorda com quem vem antes do que. Eu fiz. Fomos nós que fizemos. Nós fizemos. Tá? Então, ó. Concorda com o pronome que vem antes do que. Agora, quando você usa o quem, olha só. Professora, posso fazer concordância com o que vem antes? Pode. Não tem problema nenhum. Fui eu quem fiz o bolo. Não é novidade. Igualzinho ao quê? Mas, aí é que está o pulo do gato, que eu sempre uso essa expressão também, pulo do gato. Você também pode concordar este verbo com uma terceira pessoa do singular. É como se você pensasse que aqui tem um ele. Gente, não interessa se é nós. Não interessa se é vós. Imagine que exista aqui um ele. Ele fez o bolo. Então, estão corretas as formas. Fui eu quem fiz o bolo. Fui eu quem fez o bolo. Tá? As duas são corretas. E isso quem fez. Ó. Vitor. Você entendeu, amor? Você entendeu isso? Ó. Vamos olhar o exercício? Ó. Fui eu quem? Ó. Eu. Eu. Eu encabecei. Ó. Eu encabecei. Eu. Eu encabecei. Certo? Agora, imagine que tem um ele. Ele. Ele encabeçou. Viram? Porque a letra C, as duas formas são corretas. Concordei com o pronome que vem antes do Q, mas também concordei com a terceira pessoa do singular. Gente, não interessa. Repito. Não interessa quem esteja aqui, amor. Você vai imaginar que tenha uma terceira pessoa do singular ou ele. Certo? Os dois, portanto, estão corretos. Certo? Não interessa. Ah, pro, mas eu não falo assim, amor. Pode falar que está certo. Letra E. Quantos de nós, qual é a regra? Quantos de nós estarão ou estaremos? Qual é a regra que nós temos aqui? A regra que nós temos aqui é a seguinte, ó. Vou anotar embaixo do exercício. Quando você tiver quantos de nós ou quantos de vós, a mesma regra cabe para quais de nós, quais de vós. Por que tem que ser nós e vós? Porque não dá para dizer quantos de eu, amor. Os pronomes que aparecem aqui, os pronomes que aparecem aqui depois da expressão, tá, interrogativo ou indefinido, é quantos de nós, quantos de vós, qual de nós, qual de vós, porque não dá para dizer quais de tu. Não dá para dizer quantos de eu. Por isso que é o nós e o vós. É, eu vou ter que colocar numa outra folha. Gente, não vai ficar... Deixa eu anotar aqui nessa folhinha, estou pegando uma outra folha, tá? Um rascunho. Só um pouquinho, babes. Deixa eu pegar um rascunho. Para anotar. Pronto. Ó. Qual é esta regra? Vou chamar de regra de número quatro, tá? Para continuarmos ali, para depois eu mandar para você lá no grupo, lá na nossa comunidade. Eu vou mandar na nossa comunidade uma foto de todas essas anotações que eu faço aqui. Quem segue a live vai entender o que nós fizemos. Eu mando para vocês, tá? Número quatro. Então, você vai ter assim, ó. Qual de nós... Quais de nós? É a mesma regra. É, posso ter qual de vós... Ou quais de vós. O que que vocês vão olhar? Vocês vão olhar assim. Sempre o primeiro pronome. Ó, singular, plural. Singular, plural. Tudo bem até aqui? É a mesma regra do exercício ali, do concurso ali da Cisgrã Rio. É no WhatsApp, Lu. Singular, plural. Singular e plural. Quando aqui estiver no singular, a concordância só pode ser feita com ele. Só prestem atenção. Que foi o que aconteceu aqui, ó. Qual ganhará? Quando aqui estiver no plural, este pronome estiver no plural, significa que o verbo pode concordar com quais? Ou pode concordar com vós, com nós aqui. Está no singular? Esqueça aqui. Só posso concordar com esse. Está no plural? Posso concordar com você? Ou posso concordar com você? Vamos aqui, então, imaginar o verbo, tá? O verbo ganhar. Ó, o verbo ganhar. Qual de nós ganhará? Seja lá o que for. Qual ganhará? Quais de nós, ó, quais, quais, posso concordar com quais? Quais ganharão. Ó, concordei com quais ganharão. Ou nós ganharemos. Conjugando esse verbo ganhar no futuro. Qual? Qual de nós, vamos pegar um outro verbo, qual sairá? Qual de vós, qual de vós, sairá amanhã? Quais sairão? Como é que fica o vós, gente? Eu sairei, tu sairá, ele sairá. Nós sairemos, vós saireis. Ó, então, quais sairão e vós saireis? Isso mesmo. Isso mesmo. Então, o que que vocês precisam olhar aqui? Quantos? Quantos não está no plural, gente? Quantos não está no plural? Se quantos... Rebeca, de novo, Rebeca. De novo. O quantos aqui não está no plural? Quantos de nós não está no plural? Então, eu posso concordar com quantos. Ó, quantos estarão? Mas também posso concordar com nós. Nós estaremos com as duas. Então, vocês precisam olhar o primeiro pronome, que é o pronome indefinido aqui, ó. Pronome indefinido. Ou pronomes interrogativos. Além do qual? Qual seria o outro pronome? Vamos lá. Para quem ainda não entendeu, mais um exemplo. Algum. Aqui nós teremos nós, vós, ou até mesmo uma pessoa. Não tem problema. Mas o que mais aparecem é o nós ou vós. Vocês olharam primeiro. E se ele estiver no singular, esqueça esse, gente. O verbo só pode concordar com algum. Então, algum de nós fará o churrasco. Porque algum fará, perfeito. Está no plural, posso concordar com alguns? Posso. Então, alguns de nós farão o churrasco. Alguns farão o churrasco. Ou nós faremos o churrasco. Então, as duas formas são corretas. Alguns de nós farão o churrasco. Ou alguns de nós faremos o churrasco. Pronto, gente. Pronto. Entenderam? Tá? Então, este foi o conteúdo, gente, cobrado nesta questão 2. E é por isso que as duas formas estão corretas. Certo? E é por isso que as duas formas estão corretas.